Em instantes, quem é o criminoso que atacou duas vezes a família de Silvio Santos? E um dos policiais baleados pelo bandido dá seu depoimento. É a sua primeira vez? Vamos começar devagarinho, sem pressa. E aí, foi bom pra você? Foi, eu queria dar mais uma. Voltinha. Golfe, um dos maiores prazeres que você pode ter. Hum, que delícia. É a vizinha. De novo? Ah, não. Esse eu não divido, não. Que cheiro bom, vocês estão comendo? Não, eu vou ser da vizinha do lado. Daqui a pouco, o Flamengo tem conta bancária em Paraíso Fiscal. E na série sobre a água, como África e Europa lidam com o bem mais precioso do século. Sem propaganda, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Garçom, traz-me a porção de qualquer coisa. E se eu viajar? Internet. E se eu estiver na rua? Fone fácil. E se eu quiser crédito? Cartão. E se for domingo? Banco dia e noite. E se eu não quiser ter trabalho? Débito automático. Sem precisar de orientação. Gerente. O importante na vida é ter com quem contar. Bradesco, colocando você sempre à frente. Nona Jornada Nacional de Literatura. De 28 a 31 de agosto. Em Passo Fundo. 2001, uma jornada na galáxia de Gutenberg. Da prensa ao e-book. A jornada literária de Passo Fundo mostra o quanto a literatura é mágica. Já que ela pode ser expressada através das diferentes linguagens. Hoje pela manhã, duas mil crianças cantaram a música da jornada. Um espetáculo emocionante. À tarde, uma mesa redonda abordou a formação do leitor do futuro. Para o livro ou para o e-book? À noite, a mesa redonda é sobre cinema e televisão. E uma boa notícia para quem tentou vir ao Circo da Cultura e não conseguiu. Já que as inscrições se esgotaram em poucos dias. Sábado, toda a estrutura da Jornada de Literatura de Passo Fundo estará à disposição da comunidade. Escritores, estandes e espetáculos artísticos. Denise Terafini, da UPF TV, na Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo. Zero Hora. Para ver, ouvir e entender melhor o mundo. As filhas da mãe, elas acabaram de chegar ao Brasil. Tatiana, aí são braços. Vocês voltaram. E estão se odiando cada vez mais. Bruaca, marafona. Só que com essas cartas por perto, os planos do ambicioso Adriano podem ir por água abaixo. As duas voltaram muito pior do que saíram, viu? Elas não podiam ter voltado agora. Amanhã, sete da noite, as filhas da mãe.